Música Tá na hora do pau Senhoras e senhores, se preparem pra luta livre Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje eu estou prestes a trazer pra vocês aqui mais um mod Que vocês pediram bastante pra que eu trouxesse aqui Chamado Versus Matt Eu acho que eu não preciso nem mais falar de qual jogo que a gente tá falando né Obviamente que é o Friday Night Funk né meu consagrado Pois é, logo depois que a nossa namorada foi literalmente crucificada no último vídeo Por uma fangirl louco obcecada Desta vez a gente vai enfrentar um lutador Lá daquele jogo de Wii bem antigo Que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar Chamado Wii Sports Mas fique você tranquilo aí porque não vamos jogar esse jogo Pelo menos não neste momento O que estamos vendo aqui se trata de um crossover de um personagem chamado Matt Que é originalmente lá do jogo Wii Sports tá E que por algum motivo bizarro se teletransportou aí para o mundo de Friday Night Funk Pronto pra que a gente enfrente ele Não sei se vai ser na porrada Não sei se vai ser na cantoria Mas de qualquer maneira eu tô prestes a descobrir aqui hoje com vocês tá bom Novamente nunca joguei esse game Porém a galera já me preparou que se trata de um mod bem complicado tá Então vocês já sabem né Já posso dar adeus pra esses dedinhos aqui tá ligado Mas enfim antes de partirmos pra gameplay aqueles recados que vocês tanto sabem lá Já deixa aquela força marota aqui no vídeo Até porque vocês pediram muito por esse mod aqui Então finalmente estou trazendo para vocês aqui tá bom Então já deixa o seu like pra fortalecer o nosso trabalho aqui no canal E fazer com que o YouTube divulgue mais também O nosso canal e os nossos vídeos também E se inscreva no canal se você não está inscrito Que aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk tá E lembrando que quando a gente bater a meta de 150 mil inscritos Esse visual meu que vocês estão vendo aqui Vai ficar deveras diferente Mas eu não quero dar spoiler pra vocês Vamos partir direto pro que interessa E vamos ver o que a gente pode esperar Nesse mod deveras interessante Bom, aqui estamos no mod versus match de Friday Night Funk tá meus consagrados Logo de cara eu já notei uma clara diferença aí tá ligado Bem drástica E também uma clara homenagem aos jogos de Nintendo Wii tá ligado Não sei se vocês chegaram a jogar esse console aí Mas só um contexto bem rápido pra vocês O Nintendo Wii é aquele console onde você joga com controle remoto E com uma porra do analógicozinho tá ligado E tem vários controles de movimentos, sensores, enfim É muito bacana E até hoje se trata de um dos meus videogames favoritos de todos tá ligado Boa parte dos jogos de Nintendo Wii falavam pra você apertar o A e o B ao mesmo tempo Pra você começar o game tá ligado Então tipo assim A homenagem tá clara aqui né Então eu acho que eu tenho que apertar os do teclado né É, não deu muito certo Ah não, é só estética Você tem que apertar o Enter mesmo Obrigado pela confusão o jogo Valeu de coração meu consagrado Mano, mano Caguei velho Pula isso aí velho Dane-se que tá fora de questão Foda-se que tá desatualizado isso aqui Caraca velho Olha o desenho ali no fundo Que bonito velho Bom, a gente pode ver um match ali atrás né Com a barbichinha de Heisenberg dele Muito bonita por sinal tá E dá pra ver que ele tá prestes a dar umas porradas no Boyford tá ligado Provavelmente por ele falar tanto Bibi Bop Bibi Bop Vai tomar umas porradas na boca hoje velho Vamos ver se tem alguma coisa aqui no Options tá Ahn Ah, dá pra ver o desenho melhor aqui Caralho Namorada deixou de ser uma anã velho Cresceu uns 10cm pra cima Top Ahn Ok Scroll Speed Time Orph 7 Appearance Tá, eu acho O que é esse Eterna Mode? Mano, tem tantas opções que eu definitivamente preciso ir atrás disso qualquer dia tá ligado Mas enfim, de qualquer maneira É, eu acho que tá tudo certo tá Eu acredito que isso aqui também vai ter aquela questão que você pode massacrar a porra das teclas Eu espero pelo menos né Porque se não tiver Fudeu né Mas enfim, de qualquer maneira Vamos começar isso aqui Ahn Ah que legal Gostei do trocadilho velho A última semana que no caso é a semana adicionada aqui do match É chamada de Wiki né No caso Wiki de Nintendo É a piada É a piada Tá Desculpa aí velho Cara Novamente Eu não joguei esse mod também tá ligado Cara Esses mods eles devem mesclar alguns arquivos Porque honestamente Eu nunca joguei isso aqui Novamente Pela primeira vez Tô vendo aqui com vocês Mas como a gente viu no último mod Pode ser que esteja mesclando alguns arquivos Porque aqui eu tô com uma pontuação no hard De 8 mil Como? Tá ligado? Pontuação da semana de 8 mil Veio Zododói Mas enfim De qualquer maneira Ahn 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 Eu acho que eu não preciso ver nada demais aqui Mas enfim Ai meu Deus Será que eu vou no hard? Vamos no hard Vai pra gente dar uma cesada Temos três músicas Light It Up Rookus E a última que eu não consegui nem ler Porque eu fui muito rápido Nice Ok Vamos então ler o diálogo aqui da história O namorado foi treinar com o conhecido globalmente como Matt Conhecido pelo seu treinamento intenso Achei bem aleatório ser esse personagem especificamente do Nintendo Wii, né? Mas eu acho que ele tem lá sua popularidade Mas tem tantos personagens que é... Eu sei lá Peraí, eu tô vendo certo A namorada tá com luva de boxe ou ela... Não, peraí, peraí 3, 2, 1 Caralho, eles não tem braço pra simular os bonecos de Nintendo Wii Peraí, eu conheço essa música Eu conheço essa música Caralho, eles viraram um Rayman, velho O namorado e a namorada, eles não tem braço Ahn Ahn A música é diferente Caralho Ah, eu posso apertar todos Ok Caralho Mano Gostei dos vocais Do match, tá ligado? Muito legal, velho Inclusive, tinha algumas pessoas falando que esse era o mod mais difícil até hoje de Friday Night Funk Será que é mesmo? Vamos ver Caralho Peraí que eu tô focado aqui porque eu tô com medo do que vai enfrentar, tá ligado? Mas enfim, dá pra gente ver que o namorado pelo menos ele tá aí não contra a sua vontade, tá ligado? Ele definitivamente foi treinar suas habilidades de DJ com lutador de boxe Faz sentido, né? Pra mim faz sentido o suficiente, velho Não sei se pra vocês faz Vou apertar tudo Ó, dá pra eu apertar tudo aqui pra passar do bagulho, tá ligado? Então, ou seja Deixa Isso aqui é das primeiras músicas, tá ligado? Eu lembro sempre daquele baby lá Para de fazer beatbox, meu pai tá morrendo Caralho Nossa Caralho Peraí Peraí Vou ter que massacrar, vou ter que massacrar Pra não morrer Mano, ele tá com uma voz de... Sei lá, velho Tá com uma voz de chefão de máfia, cara Ó E é rápido essas notas, tá ligado? Aí desce muito rápido o cursor Eu não vou nem arriscar ficar apertando os botões Porque vocês sabem que eu sou ruim jogar nesse jogo Não sei quem tá na plateia Mas tem uma galera muito bacana É o White ali atrás, com bagulho na cara Ah, olha o Limondemon ali do outro lado Acho que é a mãe ali também Tem alguns personagens característicos lá atrás, tá ligado? Ó o Sora do Kingdom Hearts ali do lado direito Por que ele tá com uma raquete? Ele tá com uma raquete, uma bola de basquete, tá ligado? Muito bonitinho, velho Caralho, o que que aparece? Uma bola de basquete, uma raquete de tênis Uma raquete de pingue-pongue E uma luva de boxe Vai, Heisenberg Nossa senhora, vai se foder Caralho Ai, meu dedo Caralho Tá, ok Se ficar mais rápido que isso Eu não sei se eu vou tancar não, velho Vou massacrar os botões, não tem como não É muito rápido, velho Isso que não é nem a coisa mais difícil Que eu já vi nesse jogo até agora Então eu acho que a última música Vai ser o último prego no cachalho aqui do Boyfriend Caralho Olha, é muito rápido Ah Ele tá com bastão de beisebol também? Acho que tá, né? Eu não devo ter reparado no bastão de beisebol E a namorada tá super de boa lá Caralho, cadê meus braços? Cadê meus braços? Foda-se, vou dançar E o namorado só tem um bracinho, tá ligado? Tadinho dele Deve ter emprestado um pra namorado Nossa Ah não, não é a mesma coisa pra mim não Nossa Parece uma metralhadora, pastor metralhadora Tá, 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 tá Caralho Ai Meus dedos Ai, caralho, meus dedos Isso aqui é bom pra malhar os braços, velho Malhar o anticorpo aqui Malhar o anticorpo? Boa, Gabs Esse cenário aqui, obviamente, ele é do Esports, né, do jogo de Nintendo Wii Mas eu não tô... Eu não joguei muito Esports, sendo bem honesto, tá ligado? Eu não joguei tanto aquele jogo, só o básico do básico Jogava mais o tênis de lá Calma, calma, calma Pausa, deixa eu respirar um pouco Calma, pelo amor de Deus, calma Vou chorar, velho Por que o namorado voltou O namorado recriou os braços Ele é o Venom agora Recriou as pontas dos braços, é o Deadpool, mano É o Deadpool, tá ligado, o braço tava crescendo de novo E a namorada se fudeu, né Pronto Agora eu tô preparado Pra ir pra última música, vambora Vambora, meu consagrado, vai, chega dessa música de elevador e vamo cantar Vamo fazer rap, vai, Rap God Caraca, a cabeça dela tá toda louca, ó Parece que ela tava tentando tirar água do ouvido, velho Entrou na praia, tava tentando tirar água, velho Que? Caralho Não consigo nem ver as setas Eu não consigo ver as setas Eu juro que eu não consigo ver as setas Caralho Como que um ser humano consegue ver um bagulho desse? Que porra é essa? Meu Deus Caralho Caralho Meus braços dói Ai, calma Ai, calma Ai, calma, meu dedo Meu dedo tá doendo Ai Mano Até arranhei meu dedo Com a minha unha Tá apertando os dois, assim Massacrando, velho Os quatro botão, mano Puta que pariu, velho Mano Eu não tô no filme do Smith Eu não sou um robô, não, velho Eu não sou um robô pra jogar esse tipo de música, não, velho Quem consegue terminar isso aqui no hard sem ficar massacrando o botão, velho Uh Uff Bora Oh, vai tomar no cu Calma, calma Olha Eu não consigo ver as setas, literalmente Ai Mexi no volume Foda-se Vamos simular a guitarrinha aqui, ó Ó Vai, vai, vai Caralho Vou perder, vou perder Ai Meu Deus, velho Tá tendo uma Foda-se Que souber Esquizofrenia Games Ai Eu montei Eu montei Eu montei Eu montei Ai 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 Meu Deus Meu Deus Quem foi que fez isso aqui, velho Por que logo ele tem essa música mais difícil do jogo, velho É só um cara do esporte, velho Ai 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 Oi Ai Ai Fica com uma tendinite fudida, tá ligado? Eu vou poder jogar Friday Night Funk por 3 meses. Caralho! Ó, se não desse pra massacrar os botões, acho que eu não ia passar nem da segunda música, se pá. A primeira é ok, acho que até tancava. Mentira, não tancava não, tá ligado? Mas enfim. Parabéns pro criador! Você é um psicopata! Pois é, definitivamente essa não foi uma experiência nem um pouco agradável. Literalmente, eu parei de sentir o sangue fluindo na minha mão de tanto que eu tava massacrando o dedo. E eu tô tudo doendo dessa parte pra baixo aqui, tá ligado? Parabéns pra quem fez esse mod. Definitivamente você superou todos os outros mods difíceis que eu já joguei nesse canal aqui, tá ligado? Agora, por que a porra do bicho do Wii? É isso que eu não entendi, é isso que pra mim não bate, tá ligado? Porque ele é um profissional? Porque ele sabe vários esportes? Porque ele é o Eminem? Tá ligado? Ele é o rap god verdadeiro, humanizado em forma de Friday Night Funk, véi? Não faço ideia, tá ligado? Mas meus parabéns. Esse definitivamente foi o mod mais difícil que eu pude ter jogado aqui na história desse canal, tá ligado? Mais difícil que o White, mais difícil que o palhaço lá da porra do satanás, tá ligado? O It Pennywise com a máscara do Jason lá. Se você conseguir... Ai, caralho. Se você conseguir passar isso aí no hard, tá ligado? Meus parabéns. Sem ficar massacrando todos os botões igual eu fiz. Você tá de parabéns. Você não é humano. Você não é um ser humano. Você é um robô. Você foi colocado na terra aqui com um objetivo, tá ligado? Um objetivo de dar tinginite nas pessoas, véi. De tanto que as pessoas ficam inspiradas vendo você jogar. Mas e você que viu esse vídeo aí? O que você achou desse mod? Você enfrentaria ele de frente, véi? Você encararia o match do Wii Sports, véi? Você daria um sulcão na cara dele depois dessa música? E honestamente, não faço a menor ideia, mas comentem embaixo nos comentários pra eu saber o que vocês acharam desse vídeo. Comentem mais modos desse tipo pra mim. Meu braço tá doendo até agora. Eu juro que não é piada, tá ligado? Se vocês não gostaram desse vídeo ainda, já deixem um like aqui na parada pra que o YouTube ajude a divulgar pra mais pessoas do nosso canal, nosso trabalho, nossos vídeos. E se inscreva aqui se você não está inscrito, que aqui a gente estará explicando mais um pouco sobre todas as formas de você adquirir tinginite, tá ligado? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Acho que eu tenho que treinar mais com o Rock Balboa. E daqui a pouco eu volto aí pra tentar de novo, tá ligado? Um beijo. Falou. Ah, caralho, foda-se. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí